Salve, salve galerinha do meu canal, boa tarde pra vocês, um bom dia, o horário que você estiver vendo esse vídeo, certo? E hoje nós estamos com um vídeo aqui bem top, top, top mesmo, pode confiar na minha palavra Então antes de mais nada, deixa o dedo no like, se inscreve no canal pra quem não é inscrito, beleza? Tem um inscrito novo aí, certo? Então o último vídeo aí do confinamento virou muita dúvida Da onde que era aquele vídeo, entendeu? Da região Então a gente que tá meio que aqui no estado de Pirajuba, na região aqui, que eu vou gravar esse vídeo aqui top pra vocês Beleza? Então deixa o dedo no like, se inscreve pra quem não é inscrito e bora pro vídeo, entendeu? Então se Deus quiser amanhã vai lá pro confinamento, fazer a parte 2 do confinamento, entendeu? Minha segunda e bora, bora pro vídeo, beleza? Então é o seguinte moçada, eu vim fazer esse vídeo aqui, deu trabalho, mas eu vim fazer Que esse vídeo aqui é top, eu vou explicar certinho como é que funciona o passo a passo aqui do manejo aqui nessa fazenda, entendeu? Ó moçada, o vídeo hoje é sobre vaca nelor pintada Olha aí, ó Pensa numa vaca braba, moçada, braba Vaca braba, entendeu? Aqui é o seguinte, eu mandei convite pro dono daqui, falei, eu posso ir gravar? Aí ele falou, não, beleza, pode vir, aí eu vim cá, eu vou gravar aqui pra vocês o manejo É o seguinte, o dono da fazenda aqui mexe com inseminação, só que não é lore, entendeu? Essa aqui é uma vaca selecionada, que ele tirou e é isso que inseminação não é touro, entendeu? Curral aqui bem tradicional, igual vocês podem ver aí, ó É meio que um barracão, bem antigo mesmo, fazendo aqui Entendeu? Agora eu vou lá mostrar a tropa E é isso aí, nelor pintada Quem já viu essa vaca aqui, moçada? Que vaca braba, olha os peitinhos dela lá, ó Braba, 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 braba mesmo Olha o cupim dela Nelor, olha os peitinhos dela Entendeu, moçada? Vaca braba Deus me livre, olha o bezerrinho dela Eu não vou lá perto não, senão Ela vai machucar o bezerro, ó Mas o bezerro também é inseminação Já foi curado Que vaca doida, moçada do céu, Deus me livre Aí, ó, tem que ir lá bonitinho Bonitinho de verdade, é uma feminha Olha o imbigo dele curado lá, ó Entendeu? Aqui o curral é meio simples, entendeu? De manejo Aí, ó, os peitinhos dela lá, ó Eu acho que ele laçou ela hoje cedo Aí não podia ter muita gente aqui não Senão ela ia estranhar Então ele laçou ela cedo Piou Não, colocou lá no brete Piou E deixou o bezerro mamar, entendeu? Aí, ó, igual eu tô falando O curral aqui é meio um curral básico, entendeu? Ó, o embarcador O brete Vaca doida, moçada Por isso que eu tô perto do bezerro Senão ela vai machucar o bezerro, entendeu? Vaca doida Igual eu tô falando Aqui é bem básico Mas dá certo de inseminar Eles colocam lá Passam o tronco E dá certo, entendeu? Aqui é do jeito simples de baguar Olha que vaca doida Olha que bezerrinho mais lindo Dá um zoom aí, moçada Vê se a coisa não é linda Nelor puro Nelor pintado puro, entendeu? Aqui na Fazenda São México Nelor puro Trem ajeitado Tô falando pra vocês Olha lá Pariu hoje Um dia de vida E a mãe dela tá aí, ó Tudo brincado Tudo certo Nossa, que vaca doida Moçada do céu Deus me livre Aham Quem tem coragem de beber Quem tem coragem de beber Lei dessa vaca Deus me livre, moço Cê tá doido Olha o brinco dela lá, ó Aí eu acho que depois uns Depois uns quatro dias Quatro dias O bezerro de vida Vai brincar o mesmo número Que tem na mãe Põe no bezerro, entendeu? Tipo, se aqui tem Se aqui tem 520 Tem que brincar o bezerro 520, entendeu? Na hora que ele crescer Saber que é filho dela Olha o obre dela lá Tem leite, hein, moçada Braba também Olha o canarinho Que coisa linda Olha aí, ó Vai nela, gente Quem tem hora de passar a mão Na casa dela Eu não tenho Deus me livre Tá doido Passar aqui agora, moçada Vamos lá filmar Vamos ver se dá certo Pra passar aqui Dá não Que é muito curto pra mim Passar Passar aqui por baixo Moçada Não tá certo não Passar aqui por baixo Pera aí Fazenda ajeitada, moçada Entendeu? É igual eu expliquei, ó Boa Fazenda vaca braba Igual eu expliquei, ó O brete tradicional Tá vendo esse pau aí? Ela entra aí dentro Ela entra aí dentro Faz inseminação perfeita Peguei ou não, hein? Tá braba, hein, filho Ó a bezerra dela lá Entendeu? Aqui o lugar ajeitado Aí, ó E é o seguinte Ó a tropa do homem lá, ó Cavalo bonito, moço E é o seguinte Semana que vem Se Deus quiser Não vai faltar conteúdo Pra vocês Entendeu? Semana que vem Ela vai viajar pra um lugar aí Eu vou falar o lugar Senão os caras botam aí grande Entendeu? Então Se Deus quiser Semana que vem Não vai faltar conteúdo pra vocês Vai sair vídeo Um dia sim Um dia não Se Deus quiser Entendeu? E hoje o vídeo aqui tá top Top, top mesmo Igual vocês podem ver Agora eu vou mostrar a tropa aqui Como é que é Aqui tem um cavalo aqui Top, moçada Vou filmar aqui pra vocês Pera aí Aí, moçada Ó Tô falando pra vocês, ó Aqui é o piquete Da tropa De onde que fica O tal da mula Desanimei da mula, hein, moçada Aí, ó Ó a jabuticaba Quem gosta de jabuticaba A jabuticaba, moçada Quem gosta Só quem gosta Comenta aí Só quem gosta de jabuticaba, hein Aí, moçada Igual eu falei, ó Ó o escaval Olha o tanque Ele é ajeitado Aqui pra nós chamar Ele é pampo Pampi É pampo Eu acho que é pampa Entendeu? Lugar ajeitado, moçada Represa ali, ó Água à vontade Entendeu? Aí o peão aqui Trabalha todo dia Nenhum diferente Pra não desgastar o animal Entendeu? Tipo, ó Amanhã é segunda Amanhã ele pega o de lá Terceiro ele pega o de cá Quarto de cá Quinto de cá Sexto de cá Entendeu? Vai assim pra não desgastar o animal E eu vou dar um conselho pra vocês Nunca brinca com burro, viu? Nunca Se você mosca ele te machuca Boiadeiro Ó Boa O bicho até te morde Ele te morde Eu não confio em burro mais Nem em mula Fui lá no cabelo No confinamento O burro me tacou no chão Igual Nossa senhora Igual bosta Ó lá Tá aqui lá ajeitado Bonito ou não, moçada? Hã? Ó lá as vacas parideiras lá Aqui é só a inseminação Chão, moçada Burrinha aí, ó Burrinha e traiçoeira, hein? Lugar ajeitado Bora, bora Vamos lá finalizar o vídeo Com a vaca nelora pintada lá Aí, moçada Um salzinho branco Pra tropa, lamber Sal branco Não faz mal pro cavalo Nem pra burro Nem pra mula O que faz mal É proteinado com ureia Entendeu? Não pode ter ureia Tem que ser só sal Assim, branco Pesco, me essa Estoura seca, entendeu? Porque tá na época da seca Então O trem é feio pra todo mundo Bora, bora Finalizar o vídeo De cavar com a nelora pintada É, moçada E eu fui lá no E eu fui lá no coisa No gordinho Joander O amigo Joander E eu achei que eu Gravei um anelor pintado Pintado puro, filho Essa aqui é a verdadeira Nelor pintado puro Essa aqui é a verdadeira Ele me mostrou os registros ali Só que tu já guardou Eu não vou pedir pra ele mostrar de novo Entendeu? Senão fica a molação Mas Pensa num trem ajeitado Braba também Vou mostrar aqui pra vocês Pera aí Nossa senhora Aí, moçada Igual eu expliquei De disseminação Ó, ele pressa ela aqui, ó Coloca esse pau aqui pra escorar O veterinário vem cá Insemina Entendeu? Porque o meu amigo Porque o meu amigo aqui É só peão Ele só olha o gado Cura bezerro Entendeu? É só isso Curral bem básico mesmo Entendeu? Ó Aqui só tem dois lados Aqui só tem dois Como é que fala? Dois espaços Pro gado ficar Dois gados É, dois Dois barracãozinho Tem um embarcador tradicional O brete Um embarcador É O brechezinho aqui Antiquinsemina E o piquetinho aqui Pra nós mandar aqui pra dentro Moçada Essa vaca aqui, ó Ela é tão doida Parece que ela nem tá olhando pra mim Mas ela tá olhando, entendeu? Então não entra não, jovem Quer ver ela raspar o chão? Olha que vaca doida, moçada Deus me livre, moçada Que brabeza Entendeu? Nossa senhora Melhor pintada Ajeitada, hein? Moçada Que nota vocês dão Pra essa vaca? Vocês acham que Muita gente comentou lá No vídeo da Ordenha Que ela também é melhor pintada Pura Mas isso aqui é mais Vocês acham que ela é pura Ou não é? Vamos ver se vocês têm O conhecimento ou não Entendeu? Eu acredito que Essa aí é a pura das puras Entendeu? Cara, uma vaca dessa, hein? Eu não sei mais ou menos Quanto que é uma vaca dessa Eu não sei quanto que é não Entendeu? Mas eu acredito que é bem caro E é o seguinte, moçada Geralmente Essas vacas Nelor pintada É embrião Ou inseminação Entendeu? Pra vender touro Nelor pintado Que é mais caro Entendeu? Que é mais bonito Mais qualidade Qualidade de barbela De cupim De tudo Entendeu? Então é qualidade Eles investe Eles investem No embrião Ou na inseminação Entendeu? Eu nunca vi Nelor pintado Assim que alguém falar Que tem Nelor Com touro Não Só inseminação E embrião Que o treino nasce perfeito Entendeu? Só pra tirar dúvida Aí o valor Eu não sei não Mas eu sei que é mais caro Entendeu? Aí moçada Eu vou tentar Filmar Braba 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 Olha o tanto que o bezerro é bonito Lá Moçada Tem outra coisa também Não só tem Nelor Preto Com o branco Pintado Nelor pintado Tem O branco Com o vermelho também E a vaca Tá assim gente Porque ela acabou de parir E acabou de dar crê Entendeu? Pariu hoje Então ela tá Ciumada do bezerro Positivo? Então só pra vocês entenderem Não tem ó Nelor 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 é um nome Meio que tradicional Tem Nelor Branco Preto Toda cor Nelor tem Agora Nelor pintado Não Ou é preto e branco Ou é branco e vermelho Entendeu? O puro Puro no P.O. mesmo Puro assim É só assim Ou branco com vermelho Entendeu? É mais ou menos nessa Maiada aí É mais ou menos desse jeito aí Só que é vermelho e branco Entendeu? E é isso aí Trem chique Boa Calma meu bem Calma Então só pra resumir Entendeu? Chama Chama Olha tem que Ela tá bonita Olha tem que Trem deitado Olha o bezerrinho dela lá Tchau Obrigado moçada Moçada Então esse foi o vídeo pra vocês Espero que todo mundo tenha gostado Se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo Esse foi um vídeo de um top Eu acredito que vocês gostou Porque Esse daqui é um vídeo diferente Entendeu? Vídeo diferente mesmo Nunca filmei isso aqui Pintado puro assim Então Se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo Fica todo mundo com Deus Tchau Obrigado